Música A Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou a Defensoria Pública do Estado que já presta serviços na capital e no interior há 34 anos. A Aleã realizou junto à Defensoria atendimentos gratuitos. A Carliane chegou cedo à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ela veio em busca dos serviços da Defensoria Pública do Estado. Foram 70 pessoas atendidas nesta quinta-feira. Carliane procura pelo reconhecimento de maternidade. A mãe, já falecida, foi quem a criou desde os 3 anos de idade, mas não oficializou a adoção em vida. Ela me criou desde os 3 anos de idade e eu estou na família cuidando da irmã dela. Eu preciso estar formalizada como filha mesmo, ela sempre me chamar de filha. Eu tomava a bênção dos irmãos dela, os meus tios, os pais dela que são meus tios verdadeiros, eles são meus avós. Então eu fui criada assim. Durante a ação, na sede do Legislativo, os principais serviços buscados foram divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, investigação de paternidade, com testes de DNA gratuito, partilha de bens, curatela e reconhecimento de união estável. No plenário, a instituição recebeu reconhecimento dos parlamentares estaduais. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realiza em média 15 mil atendimentos por mês, incluindo a capital e os municípios do interior do Estado. A maior parte dos atendimentos, cerca de 70%, são questões familiares. A homenagem é de autoria do deputado estadual Sinésio Campos. São advogados do povo. Onde o cidadão não tem direito de condições financeiras, procura um defensor público que é um advogado gratuito. Eu defendo a Defensoria Pública desde quando poucos gostariam de ser defensores, porque não tinha autonomia administrativa nem financeira. Então vejo que hoje a Defensoria Pública já é uma realidade do nosso Estado, com autonomia administrativa e financeira e sempre contando com o apoio do Parlamento Amazônico. Onde tem um defensor público, tem a justiça garantida para o cidadão que menos tem o poder aquisitivo. Essa sessão serve para homenagear a Defensoria pelos seus 34 anos de história aqui no Amazonas. Então é uma história construída com muito trabalho, com muito esforço de todos que compõem aqui. Tanto por isso que a gente está homenageando não só defensores, mas nossos servidores e as pessoas que compõem a nossa casa há tanto tempo, que fazem esse serviço tão necessário fluir e atender a população. Então a nossa intenção é trazer essa visibilidade para a Defensoria, mostrar que a gente está à disposição da população e tentar crescer cada vez mais para que esse serviço se torne cada vez melhor. Os serviços da Defensoria Pública do Amazonas podem ser agendados por meio do telefone 129. Pelo site defensoria.am.def.br ou pelo WhatsApp, o número é o 98559-1599. Durante os atendimentos da Defensoria Pública na Aleã, a Ketlin veio em busca da realização de um sonho, ter a guarda do filho de 8 anos de idade. A guarda, ela não só os direitos da mãe, mas quanto do filho de fazer parte da vida de uma mãe, que isso é muito importante, né? O teu maior sonho hoje? É que o meu filho retorne, né? Para os meus braços, né? Com direitos iguais, né? Tanto para o pai quanto para o mim, né? Porque aqui eu não estou falando de uma apaziguação comigo, mas com a criança, para o bem-estar dele. E aí